De uma coisa que, de repente, em dinheiro, né, em dinheiro, não é tão absurdo, mas em valores emocionais é muito alto, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprimorar seu conhecimento como gestor de equipes externas, não perca tempo, se inscreve nesse canal. Ah, eu já pago muito bem a minha equipe aqui, a minha equipe já é muito bem remunerada. Então, cara, tem que ter uma premiação mesmo assim, tá? Não precisa ser em dinheiro exatamente, mas tem que ter uma premiação. E outro lado, tem que ter o reconhecimento público da equipe, tá certo? Os primeiros que foram colocados. Você tem que fazer uma reunião, um encontro, alguma coisa, cara, que você realmente manifeste ali publicamente o reconhecimento daquele ato, né? Porque as pessoas precisam de reconhecimento, tá certo? Eu, você, todo mundo que tá nos assistindo agora, precisa de reconhecimento. E o camarada da sua equipe não é, não é de menos, elogio é gratuito, reconhecimento é gratuito, né? Você tá ali tomando um tempo da equipe pra fazer todo esse movimento, entendeu? Mas que realmente um reconhecimento, ele ajuda bastante. Então é premiação, reconhecimento, tá? Essa premiação, cara, ela pode, na verdade, cara, de repente, não tenho muita grana pra fazer. Normal, cara, isso aí não é só tua empresa que passa por isso, né? Todas nós vivemos aí sempre em busca de ter melhores orçamentos e tal. Isso faz parte do jogo. E, de repente, cara, você bota um prêmio, né, de uma coisa que, de repente, em dinheiro, né, em dinheiro, não é tão absurdo, mas em valores emocionais é muito alto, né, cara? Então, pô, de repente, você vai dar uma oportunidade. Se a tua equipe aí é uma equipe de caras casados, né, você vai, de repente, fazer uma premiação de um jantar com a esposa, aquelas coisas, né? De repente, o cara sai da rotina dele, faz um evento especial, foi um prêmio que ele ganhou, né? Sempre envolvendo a família, né? Se realmente tua equipe, normalmente são os caras mais caras. Se tua equipe são caras solteiros, cara, aí tem outros tipos de entretenimento que agradam os solteiros, que, de repente, né, você vai ali dar um prêmio pro cara e o cara, pô, né, legal. De repente, você faz uma premiação mais simples durante os meses, no final do ano faz uma legal, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, né? E, cara, deixar o ranking, o processo de ranking sempre, sempre emocional, né? Sempre emocional, porque o ranking por si só já são números, né? Já é uma tabela ali, já tá lá quadriculado lá o fulano, o resultado, a meta, né? Já é muito racional o ranking por natureza, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que funciona legal, que eu já até vivi esses exemplos e eles são bacanas, né? Então, por exemplo, tem lá a dinâmica de assinar a bola, né? O cara que realmente conseguiu lá, os dois primeiros lá, eles vão lá na frente, assinam lá a bola e dão um depoimento lá o que fez eles realmente conseguirem ficar em primeiro, segundo colocado, Durante o mês, aquela bola fica pendurada lá no teto de vocês, uma bola de isopor, sei lá, vocês montam uma dinâmica aí, né? Então, assim, é uma dinâmica emocional, tá certo? O cara assinou a bola do mês, né? Ele foi lá na frente, ele deu um depoimento pra sua equipe, como ele conseguiu aquilo, né? Aquilo mexe, né? Aquilo mexe com a pessoa, né? Entendeu? Outra opção, outra dica, né? Vamos fazer um ranking aqui, vamos fazer uma Fórmula 1, né? Cada um tem seu carrinho, coloca todo mundo em posição, né? Aí tem lá no final, lá o pódio, não precisa estourar champanhe, né? Bola uma dinâmica sempre emocional em cima do ranking que já é extremamente racional, certo? Agora que você chegou até aqui, não deixe de dar sua opinião nos comentários. É muito importante pra nós saber o que você pensa, tá legal? E quem sabe a gente pode até ter uma interação juntos. Outra coisa importante, se inscreve no canal e dê um like no vídeo. Pois isso ajuda a gente a divulgar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima!